e fala pessoal bom demais hoje eu vou mostrar para vocês é uma caminhonete que tá à venda é a caminhonete que eu sou apaixonado esse aqui é o meu sonho das médias é o meu sonho de consumo falo sempre para vocês sempre tem sonho em ter Hilux viu sempre até que veio essa versão que muitos chamam da Robocop da Triton e aí eu comecei a conhecer mais a caminhonete tive a oportunidade de pegar uma caminhonete zero quilômetro lá dentro da fábrica lá em Catalão tirar os plásticos ficar aí quatro quatro dias com ela andando no barro testando andamos mais de 1000 km é com com elas depois fiz outras expedições com essa caminhonete através da da Mitsubishi é então eu conheci bastante a caminhonete bastante mesmo é então posso falar para vocês o seguinte e ela me conquistou virou o meu sonho de consumo muita gente fala muita gente falava né que a Triton era dura e etc realmente era de 2018 para cá eles falam que não mudaram nada mas eles mudaram sim a suspensão foi calibrada ela veio com cara parece que a outra suspensão mas mas dizem que foi só uma calibração eu não acredito muito eu acredito que eles mudaram um pouco sim porque ela ficou muito ela ficou muito mais confortável a manete é um espetáculo parece que ela está dirigindo um carro pequeno então muita gente tinha esse preconceito outra coisa que as pessoas tinham é tem o preconceito é em relação à temperatura dela né que também foi resolvido né esse motor é 2.4 de alumínio turbo diesel de 190 cavalos é um motor muito bom é lerdo é lerdo mas ele é um motor bom nada que um esteja um esteja dois não resolva tá nós estamos hoje com uma hps bom então essa é hps que é a topo de linha tá tudo que tem de mais completo estará aqui nesta caminhonete nós estamos falando de uma dois mil e vinte e dois vinte e três duzentos e trinta e nove mil quilômetros tá anunciado lá na v8 veículos v8veículos.ms se você quiser nós vamos mostrar lá para vocês em detalhes o único dono tá acho que com 27 mil quilômetros tá bem novinho vou mostrar para vocês já tá com a bicho colocado capota marítima ela tem protetor protetor uma coisa que eu sinto falta desses carros é o amortecedor cara tinha que ter amortecedor nesses carros amortecedor na tampa ela é um hps e puxa eu não tô vendo porque não tá peraí peraí e aí 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 a lanterna em led já vem nesse ano hps é topo de linha hoje em dia as a gente entrada já vem né eu não sei se a a savana já vem é hpe já vem na ps a acho que toda já vem tá com essa com a a lanterna em LED antigamente só as as topo de linha essa roda eu acho um espetáculo ainda demais tá com pneu pneu original dela ainda inclusive é zero né nem gastou o primeiro jogo de pneu 2.6560 pneu de carriola para mim aro 18 essa roda é bonita demais velho bonita demais o diamantado aqui um preto brilhoso brilhoso também tá na altura original nem estribo foi foi tirado era caminhonete pelo jeito de uso na cidade né pelo que eu tô vendo aqui ó não é tinha novinho não tem detalhe nenhum cara e ela tem esse negócio aqui né mostrar para vocês gosto de mostrar isso aqui ó é a saída de ar você controla aqui ó cadê aqui ó você controla esse aumento aqui ó aqui tá no máximo vai vir tudo o ar chupar para lá vem para cá também aí você regula para onde você quer você quer para os pés você quer para o bacara tá tem detalhe nenhum banco de couro o porta-objeto aqui não tem tomada deveria ter porta-jornal black piano aqui repetidor de seta já vem né acho que em todas já vem na verdade né tô falando groselha isso aqui eu não gosto por mim teria que ser da cor da caminhonete acho mais bonito a capa também do retrovisor não gosto assim para ele faria um black piano da cor da caminhonete não gosto cromado a frente dela para mim espetáculo isso aqui são os limpadores do farol essa frente dela é linda demais cara bonita demais 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 a caminhonete ficou muito ela é muito mais bonita que a Hilux mas muito mais bonita dá para comparar tanto que ela ficou robusta se a largador de paralama frontal dela né ficou muito bonito muito bonita mesmo ó pneu aqui filho pneu original ainda pneu zero ó a caixa de roda dela o cara esse caminhonete parece que era só o uso de cidade e aí deixa eu ver quilometragem dela aqui para a gente não falar bobeira olha aí ó vinte e sete mil quilômetros né nem vinte e oito que eu tinha falado vinte e sete mil o ar-condicionado dual zone aqui ó os modos de tração dela assistente de rampa esse de rampa banco de couro perfurado nunca tinha reparado que ele era perfurado isso é importante som velho é bom para caramba som jbl mídia jbl retrovisor fotocrômico porta porta óculos aqui puta cara não tem bicho eu nunca tinha reparado nisso também não acredito cara que é só no passageiro e não tem lâmpada por que a mulher de 300 mil real cara a tomar banho na soda essa aqui não essa aqui tá 200 e pouco eu já falei para vocês dá dá até impressão que isso aqui já foi trocado bicho não é possível é um absurdo cara não vindo motorista tem até que ver depois isso aqui não foi trocada porque para mim que vinha tá ó e não tem lâmpada bicho é a sacanagem né uma coisa que eu não gosto que eu sempre falo desses carros quando eu gravo pessoal é apesar de estar falando que esse carro é para venda mas todas tem né o mesmo defeito aqui não é soft touch aqui as colunas aqui também aqui ó por exemplo é um carro novo mas ó já tem isso aqui já e tem que viver limpando o teto então esse aqui tinha que ser teto preto cara teto preto ia combinar com o carro ia dar um um acabamento diferente aparecer mais luxuoso né volante multifuncional bem 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 fácil de mexer aqui do lado esquerdo você mexe no som aqui do lado direito você mexe na mídia piloto automático é bem simples bem simples de mexer mesmo o que que é aqui será que aquilo de neblina acho que é controle de tração acidente de faixa aqui iluminação do painel aqui ver se está funcionando retrovisor elétrico tá funcionando vamos ver o passageiro agora funcionando também porto-objeto aqui uma coisa que eu acho massa da Hilux é que ela tem dois porto-objetos tem um aqui tem um aqui em cima e aqui tem saída de ar que uma coisa simples né só fazer um doutor aqui e aí você quiser colocar uma fruta ali a mantela assim fresquinha massa para caramba e tomadinha sb ou sbc funcionar que você desliga ou liga o cara é uma caminhete bem bem bonita é o meu sonho de consumo e tá pra venda essa aqui isso aqui eu fiquei puto hein tá pra venda lá ela puxa daqui ó que massa ela puxa o ar daqui da frente ela não tem ar-condicionado lá atrás assim para você para você controlar tá para o passageiro mas ela por aí tem isso aqui eu achei legal ela puxa daqui da frente aqui tem tipo um um doutorzinho ela joga para cá e o ar para cá fica forte em cara ou seja o passageiro controla mas o ar não sai tão gelado igual sai aqui obviamente que é o ar que sai né daqui né ele puxa daqui mas não sai tão gelado assim mas já ajuda né circular melhor o ar para o passageiro aqui que às vezes não para aqui no motorista tá uma temperatura o passageiro às vezes tá outra temperatura isso é bom para você acabar auxiliando bem legal cara caminhete novinha novinha ó não tem nem o traço de desgaste do coro do volante nada 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 essa caminhete é linda cara eu acho ela eu se eu fizesse um projeto para o race 67 essa caminhete eu ia revolucionar isso aqui sério mesmo eu ia desmanchar todo esse esse forro de porta que eu ia colocar tudo a soft touch eu ia desmanchar esse painel todas essas tranheiras eu ia colocar esse aqui da da pagero full isso aqui é um para mim é uma vergonha uma caminhonete em pleno do 2023 aí a caminhonete ser com esse painel ser analógico ainda não tem nada é um painel arcaico a pagero full já é aquele painel coisa mais linda eu colocaria da pagero full eu trocaria esse painel aqui e colocaria da pagero full eu ia dizer eu ia dar um jeito eu ia dar um jeito eu sei que quando eu compro a ideia eu sei que eu faço mas a caminhonete é linda cara bonita melhor sistema de tração da categoria não adianta falar que ela é a melhor tração da categoria sem chave presencial eu tenho o T-Lander 2015 é a mesma chave tá eles não mudaram nada nada é a mesma chave a mesma coisa ela liga aqui do lado esquerdo igual o porsche né aperta no freio desligou ligou de novo então bem simples um carro bem simples de mexer bem bem meio funcional eu adoro essa caminhonete adoro mesmo eu acho que a pessoa apaixonada essa caminhonete teria essa caminhonete aqui fácil esse modelo tá essa aqui agora as outras não teria não então é isso turma espero que vocês tenham gostado essa tá venda falei valor falei ano 22 23 único dono 27.461 quilômetros zero 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 foi feito duas revisões na concessionária pelo jeito foi feito por tempo ainda porque ela já vai ter quase dois anos aí rodou 20 mil km é muito nova oportunidade essa aqui baita oportunidade aí e o preço tá bom aquele abraço turma